da semana, métodos contraceptivos. Nossa bancada está repleta de opções e você aí de casa pode participar desse bate-papo, tá? Envie sua pergunta para o arroba Gazeta Mulheres. Doutor José Bento, seja bem-vindo. Muito obrigado. E esse é um assunto... Muito obrigada pelo meu Bento, né? Muito obrigada. E esse é um assunto que é importantíssimo e muitas mulheres têm muitas dúvidas, né? Sobre cada um dos métodos contraceptivos e ele não é só para adolescentes, né? Para nós, mulheres maduras também. Apesar do que, você tem uma ideia, cada mil adolescentes no mundo, 45 engravidam. Sem querer. Sem querer. Adolescente não vai... É difícil um adolescente querer engravidar. Agora, no Brasil, são 68. Uau! Você vê a quantidade. E olha, eu vou te falar uma coisa, Pô, que entre nós, só engravida quem quer. Porque existem tantos métodos contraceptivos, existe tanta informação na internet, no mulheres, que você só engravida se realmente, sabe, você quiser. Porque os métodos estão aqui, existem várias escolhas para vários gostos, para várias mulheres de todas as idades. Vamos ver isso agora. Qual que é o método contraceptivo mais utilizado no Brasil? Qual que é a escolha número um? É a pílula, que está aqui. Talvez pela praticidade de ir na farmácia e já comprar, compra-se sem receita, que é um erro. A mulher deve ir ao ginecologista antes de tomar qualquer método contraceptivo, mas a amiga fala, ah, toma lá, vai lá, é muito bom, toma sempre no mesmo horário e tal. Mas você precisa ter indicação de um médico. Existem outros métodos melhores que a pílula. A pílula é para todo mundo ou não é? Não é para todo mundo. Quem não pode utilizar a pílula? Por exemplo, mulheres acima de 35 anos, mulheres obesas, mulheres fumantes, por quê? Sedentárias, porque aumenta o risco de ter trombose. Mulheres acima de 35 anos, eu não sabia desse dado. E aumenta demais. Para você ter uma ideia, uma mulher fumante, acima de 35 anos e obesa, se toma a pílula, aumenta em 23 vezes a chance de ter uma trombose. Nossa! E morrer, e morrer. E para mulheres cardíacas e diabéticas, a pílula é bem-vinda ou há outros métodos melhores? É super bem-vinda. Você pode consultar o seu médico, controlar o seu diabetes, controlar a sua hipertensão arterial e fazer o uso de um método. Pode ser um método local. Por exemplo, um dispositivo intrauterino. Você pode usar o hormonal e o não hormonal. Existem duas opções de não hormonais. O de cobre e o de prata. E existem os hormonais. O hormonal calina e o mirena. E você pode fazer o uso desses métodos. Esse é o famoso DIU. É o DIU que você está falando? Onde que o DIU fica? Para que a gente entenda aqui. Vamos lá. Ah, vamos... Deixa eu explicar primeiro aqui. Isso aqui, então, é o genitais internos da mulher. Está certo? Esse aqui, por exemplo... Deixa eu... Eu vou usar essa canetinha aqui. Olha, agora ficou melhor. Isso aqui é a vagina. Esse aqui é o colo do útero. Nós colocamos, então, o DIU aqui dentro. Está certo? É exatamente aqui. O problema é que, para colocar, nós temos que dilatar o colo do útero. E essa dilatação é que dói. Sempre que possível, coloque o DIU, mas sob anestesia, sob uma sedação. Vai ser muito mais confortável para você e para o próprio médico. Porque, coitado do médico. Imagina o médico colocando o DIU dentro do útero e a mulher se batendo, se mexendo. Ele também fica angustiado. Às vezes, coloca no lugar errado, mais baixo, porque a mulher está com muita dor. E aí, a gente coloca... Vamos colocar aqui no ar, ó. Isso é feito no consultório mesmo? Você segura aqui? No consultório ou no hospital. Pode ser feito no hospital com sedação. Olha só, está dando para ver? Vamos ver, ó. O pessoal vai chegar aqui, ó. Pronto. Pode ir. Pronto. Então, dilatou o colo do útero. Aí, o médico introduz, ó, esse aplicador dentro do útero. E aquele solta, olha soltando ali, ó. Está vendo? Sim. Solta o DIU, tira o aplicador e pronto. Está colocado, então, o dispositivo intuterino. E assim que é feita a aplicação, eu já estou protegida? Já está protegida. Já está protegida na hora, então. À noite, já pode testar. Cinco anos. Cinco anos. Quero engravidar. O que eu faço? Tira. Como que a gente tira? Puxa aqui o fiozinho, porque esse fiozinho fica na vagina. Dentro da vagina. E não incomoda esse fiozinho? Não incomoda, nem na relação, nada, nada, nada. Tira assim, ó, puxa assim, pronto. Quanto tempo antes de engravidar eu tenho que retirar o DIU? Esse tipo de DIU, que é o medicado, e o não medicado também, pode tirar e você engravidar no mês seguinte. Não tem problema. Não é como a pílula. A pílula você deve esperar pelo menos três meses. Por que esses três meses? Para você voltar à normalidade, você voltar a ciclar, você voltar a ovular, aí você engravidar. Se você engravidar nesses primeiros três meses, aumenta muito a chance de abortamento espontâneo. Ah, então tem que ter um planejamento mesmo. Quero engravidar, paro a pílula, aguardo três meses e aí sim, inicio a tentativa. E nesses três meses? Camisinha. Aham. Camisinha. Coito interrompido, que não é um método muito eficaz. Mas se engravidar, engravidou, você está querendo mesmo engravidar. Para você ter uma ideia, mais de 50% das gestações no Brasil são indesejadas. Mais de 50% são indesejadas. Ou seja, as mulheres não querem engravidar e acabam engravidando. E mesmo com tantas opções, temos outras. Que opção é essa aqui? Esse é o diafragma. Esse aqui é muito interessante, muito pouco conhecido e muito esquecido. O diafragma é um capuz. É uma barreira, né? É, é uma barreira, é um método de barreira. Você coloca antes da relação sexual, você tampa o colo do útero e aqui, ó, o pênis é colocado, tem ejaculação dentro da vagina e o espermatozóide não consegue entrar. Olha lá. Você espera, então, seis horas, seis a oito horas depois, tira, lava o diafragma, guarda num estojinho e depois reúsa quando você quiser. E não causa nenhum desconforto e nenhum atrito também nessa penetração? Incrível. Isso porque, vamos pegar, a vagina tem mais ou menos sete centímetros. Nesses sete centímetros, vamos dividir em três. Você só tem sensibilidade no terço distal. Naqueles dois terços próximo ao colo do útero, você não sente nada. Então, você pode colocar o diafragma. Eu tinha uma paciente que ela colocava o diafragma e só tirava pra tomar banho. Então, ela cheirava, tirava, então, no banho, lavava o diafragma e colocava depois. E a introdução é como um absorvente interno. Exatamente. Super simples. Em dolor também. E normalmente, a paciente aprende junto com o médico, no consultório do médico. Então, o médico que vai ensiná-la no consultório como é que coloca. É super simples. Não tem dificuldade nenhuma. Você coloca na primeira vez, você já coloca e já acerta. E pra mulheres que não querem mesmo engravidar, a laqueadura é uma boa opção? É. O problema da laqueadura é que a laqueadura é um método definitivo. Você tem que encarar a laqueadura como se fosse pra sempre. Não dá pra reverter. Não vai com essa conversa de que vai reverter, porque aí é fertilização in vitro, é custoso, não é 100% o tratamento. E a reversão depende da sua idade também, depende do método que foi usado pra cortar essa tubulterina. Então, você não deve pensar assim. Você deve pensar, bom, já tenho três filhos, não quero ter mais filhos, nem com esse marido, nem com outro marido. Se eu casar com outro marido, não vou querer também. É definitivo. É definitivo. O que é feito na laqueadura? A laqueadura a gente corta essas tubinhas aqui, tá vendo? A comunicação então do óvulo, deixa eu ver, a comunicação do óvulo que sai do ovário, esse tubinho que leva, que é a tubulterina, que leva até o útero, o embriãozinho, porque já tem o ovo fecundado aqui dentro dessa tubulterina. E pode ser feito também no homem, vamos falar da vasectomia. Mas a vasectomia é cortado, então, um tubinho que leva o espermatozoide pra uretra, pra ser ejaculado pro homem. Então, pode ser feito, é muito mais fácil, muito mais simples, pode ser feito com anestesia local, no consultório, mas também é um método definitivo. Perfeito. E há também os adesivos. Existem os adesivos. Como que funciona o adesivo? O adesivo é como se fosse um esparadrapo, que ela troca, são três adesivos, ela troca toda semana. Então, ela tira, coloca no outro lado, usa uma semana, tira, e esse adesivo contém dois hormônios, estrogênio e progesterona, como se fosse a pílula desconcepcional. Então, as contraindicações pra pílula, por exemplo, fumante, o que eu já falei, obesidade, sedentária, é a mesma coisa pro adesivo, é estrógeno e progesterona. E ela, então, usa esse adesivozinho, que ela não quer, tem intolerância, agasta, qualquer indicação assim. Agora, um método muito eficaz e muito interessante é o implante. Implante, que também é feito no braço, né? É feito no braço. Olha só. É esse implantezinho. É o implante de que, doutor? É o implante, parece um silicone, não é um silicone, é uma substância chamada evatrene. Dentro dela tem o levonorgestrel, que é uma progesterona. E ela fica durante três anos com esse implante, que é colocado nessa região aqui do braço. É ótimo. É o melhor método contraceptivo que existe. Esse é o melhor do momento? É o melhor do momento. É o melhor em termos de eficácia, né? Mesmo fumantes, hipertensos, podem utilizar. Que tem problema de trombofilia, pode usar, porque só tem progesterona. O inimigo é o estrogênio. Então, você não deve usar o estrogênio se você tiver essas contraindicações estrogênio-dependentes. E como que é feita a aplicação, é no consultório? É feito com esse dispositivo aqui, olha. Ele é feito de uma maneira que o médico não tem como colocar dentro, muito internamente, no braço. Vamos colocar aqui, olha. É nessa região que a gente coloca, faz uma anestesia local, e é nessa região que a gente coloca. O laboratório estudou qual é a região que menos traz atrito no nosso organismo. E a região que tem menos atrito é essa região do braço. É a parte interna do braço. É exatamente aqui, olha. É bem perto da banhinha do músculo do tchau. A gente faz aqui, olha, 8 centímetros e mais 3 centímetros embaixo. Então, é nessa região que se coloca. Não se deve colocar aqui nesse sulco, não. Porque aqui tem artéria, aqui tem vaso, veia. Você tem que colocar nessa região aqui, olha. Que é uma parte que tem mais gordura, né, do braço. Isso aqui é ótimo para o adolescente. E é feito no consultório e não dói. No consultório, ele precisa local, nada, não dói nada. E aí quer engravidar? Você quer engravidar, então o médico vai lá no, você vai no consultório do médico, ele vai dar uma anestesia local, fazer um cortezinho com um bisturi e puxa. E tira. E aí pode engravidar na sequência? No mês seguinte, sem problema. Ou tem que aguardar com a pílula? Não, não, não. Pode engravidar na sequência. E há alguma relação, desculpa te interromper, entre os métodos contraceptivos e a infertilidade? Porque muito se fala sobre isso. Então, isso é muito falado e é uma besteira. É mito. Por quê? Por que que isso acontece? Porque quando você começa a usar método contraceptivo, você tem quantos anos? 20 anos. Aí quando você para de usar o método contraceptivo, você tem quantos anos? 35. Mas aí você vai ter a dificuldade de engravidar dos 35 anos. E não dos 20. Faz todo sentido. Você envelheceu. Não é um método culpado. Você envelheceu. Então, não é um método... Pelo contrário, os métodos contraceptivos até protegem a fertilidade da mulher. A pílula, por exemplo, evita de você ter cisto. A pílula evita de você ter câncer do ovário. A pílula evita de você ter nioma. A pílula, porque ela diminui a quantidade de hormônio que você está produzindo. Ela evita de você ter endometriose. Ela não evita a endometriose, mas ela evita piorar essa endometriose, que hoje é a maior causa de infertilidade. Então, a pílula pode até ajudar. O Mirena, por exemplo, o DIU hormonal, protege até tratamento para a endometriose. Então, protege contra a endometriose. Protege contra aquelas doenças estrogênio-dependentes. E quais são? Mioma, pólipo, endometriose. E são doenças que podem causar infertilidade. E aí, falando sobre o DIU, tem uma pergunta aqui da Franciele, que muitas mulheres relatam isso. Ela usa DIU há três anos, ela se adaptou, mas ela passou a menstruar duas vezes por mês. É o escape. Ela não fala que DIU quer, né? Ela não fala. Porque um dos problemas do DIU de cobre, ou de prata, que a gente utiliza hoje, porque diminuiu a quantidade de sangramento durante a menstruação, pode acontecer essas irregularidades menstruais, mas que não tem nada a ver com o DIU. O que pode acontecer com aquele hormonal, aí sim pode ser um problema hormonal e o DIU pode causar isso. São escapes, spottings, uma menstruação irregular. E tem como médico administrar essa irregularidade. Mas vale a pena passar para um médico primeiro, ver se o DIU está no lugar. É a primeira coisa. Ah, pode ser uma má colocação do DIU. Não, não má colocação. Ele se move? Às vezes, o que é o útero? O útero é um bolinho de músculo. Então, ele só sabe fazer uma coisa, ele só sabe contrair. Então, o que tiver dentro dele, ele quer jogar para fora. Nenê, ele joga para fora. Parto. O DIU, ele quer jogar para fora. Alguns DIU, por isso que é muito mais fácil colocar DIU e a adaptação é melhor, mulheres que já engravidaram, porque já tiveram um filho dentro do útero. Agora, aquele que nunca teve um nenê dentro do seu útero, ele, quando coloca um DIU, é um corpo estranho. Então, ele tenta jogar para fora. Ele acostuma com o DIU, mas ele tenta jogar para fora. E aí, ele desce. Não é um problema médico. É um problema da própria paciente. E você falou que há vários tipos, então, desse dispositivo. Não é um único. Qual que é a diferença entre eles? Por exemplo, se for hormonal, existem dois tipos. Existe o Mirena e o Calina. Calina tem uma quantidade de hormônio menor. Então, para aquela mulher que tem o efeito colateral do Mirena, que efeito colateral? É raro. É raro. Mas pode acontecer. Aumento de acne. Ela pode ter... Eu tive que tirar um Mirena de uma paciente que teve uma depressão muito grande. Ficou realmente deprimida, desanimada. Tira e passou. Pode acontecer? Pode. Só vi uma vez, mas pode acontecer. Nesses casos, tem o Calina, que tem uma quantidade menor de hormônio. E ele é um pouquinho menor. Então, para mulheres adolescentes que estão iniciando atividade sexual, está indicado o Calina. Para mulheres com 40, 45 anos de idade, que ainda estão menstruando, e menstruam bastante, porque elas não têm ciclos ovulatórios, então, acabam aumentando demais o estrogênio, está indicado o Mirena. Tem uma pergunta para você sobre o implante. É a pergunta da Pris. Ela disse o seguinte, que ela colocou esse implante, só que ele quebrou no braço. Ela corre risco de engravidar? Não. Então, se ele está dentro do braço, quebrado, mas junto, quer dizer, os dois pedacinhos juntos, não corre o risco de engravidar. É só o médico, depois vai ter um trabalho maior para retirá-los. Vai ter que tirar os dois pedaços. Não pode deixar um pedaço lá, porque é hormônio, né? Tem que tirar os dois pedaços. Tem que tirar os dois pedaços. E a injeção? Não falamos dela. Injeção, existem dois tipos. Uma injeção trimestral e a mensal. A mensal contém estrogênio e progesterona. É como se fosse a pílula numa seringa. Você toma uma vez. Para aquelas mulheres esquecidinhas, está muito bem indicado. É como tomar a cartela inteira? É como tomar a cartela inteira. De uma vez só? De uma vez só. E não engorda? Não engorda. Não. O que engorda é hambúrguer, milkshake. É isso que engorda. Mas muitas mulheres reclamam, né? Que quando elas começaram a tomar pílula, elas passaram a engordar. Não há relação, então? Mas é uma delícia, né? Ter uma desculpa, né? Para engordar, passar. Eu estou engordando por causa da pílula. E aí? E a pizza não chega? Como é que... E a Coca-Cola? E a Pepsi-Cola? E o Guaraná? Não. O que engorda é falta de atividade física e alimentação. Mas o que pode dar a pílula anticoncepcional e a injeção, pode aumentar um pouco a retenção líquida. Isso sim, mas isso não é gordura, não é engorda. Isso pode acontecer. E pode baixar um pouquinho a testosterona. Então, você pode ter uma troca aí de músculo por gordura. Então, se você tiver uma diminuição de libido, se você estiver treinando, você está vendo que você está perdendo músculo, troca de método contraceptivo, pode ser a pílula. Todo método contraceptivo diminui a libido? Pode diminuir. Tem alguns que diminuem mais, outros que diminuem menos. Os hormonais, né? Os não hormonais. Diafragma não tem, não vai alterar nada na libido. O de cobre, por exemplo, não vai alterar nada na libido. Mas os hormonais podem alterar. O que mais altera é o injetável mensal e o trimestral, que é só uma progesterona. Esse trimestral, pra você ter uma ideia, eles davam pra homens que eram acusados nas penitenciárias americanas, homens que eram acusados de estupro, de agressividade sexual, eles davam essas injeções pra baixar a libido desses homens. Nossa! Mas em doses altas, faziam isso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não se faz, mas pode baixar a libido. Então, é só de progesterona, aquelas injeções trimestrais que pode baixar a libido. E também o mensal. Mensal também pode baixar a libido. Se estiver baixando a libido, então troca de método. A Priscila, desculpa, a Natasha, ela fala sobre a pílula do dia seguinte, que é um método de emergência, né? Mas eu vou só complementar a perguntinha dela, que ela fala o seguinte, pode alterar o ciclo menstrual? Então, vamos primeiro explicar o que é essa pílula do dia seguinte, se ela é ou não é um método contraceptivo. Bom, tudo que você usa pra evitar gravidez é método contraceptivo. A Cleópatra, no tempo da Cleópatra, ela colocava fezes de crocodilo dentro da vagina pra evitar a gravidez. É método contraceptivo, fezes de crocodilo. Duro é você achar fezes de crocodilo. Era uma loucura. O problema era o cheiro, né? Mas ela colocava fezes de crocodilo. Então, apelo do dia seguinte, é método contraceptivo. É uma quantidade maior de hormônio, de progesterona, pra modificar. A chance de você unir o espermatozoide do óvulo. Se você já ovulou, então ela vai tentar impedir que o espermatozoide se una a esse óvulo. Se você não ovulou, ela vai impedir que você ovule. Agora, se você já ovulou e já encontrou com o espermatozoide, ela vai impedir que esse ovo grude no seu útero. Então, quanto mais rápido você tomar depois da relação sexual desprotegida, é melhor. Não fica esperando você ter... Ah, será que eu tomo? Toma logo. Toma logo. Toma logo. E aí, respondendo a Natasha, pode sim alterar o ciclo menstrual. Ah, sim, porque é uma quantidade grande de hormônio. Por isso que método contraceptivo, esse método é um método de urgência. Não é um método de rotina, porque altera o seu ciclo e ele começa a não fazer efeito. Porque a natureza não é boba. Ela dá uma driblada e você acaba engravidando usando isso aí. E pra encerrar nosso bate-papo, qual que é o melhor método contraceptivo para lactantes, para as mamães como eu? Qual que é o melhor? Porque há muitos que não podem ser utilizados durante essa fase. Então, não pode realmente aqueles métodos que se usa, então, o estrogênio. Então, pílula anticoncepcional não pode durante a lactação. Mas você pode usar um método por via oral, uma pílula, só com progesterona. Esse não tem problema. Você pode usar o implante, é só progesterona. Pode usar. Você pode usar o Mirena ou Calina, que é logo depois da gravidez, pode usar porque é progesterona. Então, todos esses você pode. Camisinha também você pode. O duro, o duro mesmo, é ter relação durante a amamentação. Porque o nenê, ele requer demais a mãe. Ele suga a mãe de uma maneira que a última coisa que essa mãe vai pensar é em relação sexual. Então, um recado para os maridos. Calma. Calma que isso vai passar. Ela vai voltar a ser a sua esposa, a sua mulher e a sua amante. Mas tem que esperar. Tem que ter calma. Seis meses. Seis meses. Os hormônios também ficam malucos, né? O corpo é sábio. Ele está lá para o bebê. Não para procriar novamente. A natureza faz de um jeito que ela faz você olhar para a cria e não olhar para o macho. Ela diminui a testosterona, diminui o estrogênio. A vagina fica seca. Fica muito seca. Você não consegue ter penetração. É dolorido. Por isso, é melhor ter calma. Esperar que tudo vai passar. Doutor José Bento é ginecologista. E você encontra ele no site drjosebento.com.br. E também no Instagram, qual que é, doutor, que não correu ali para mim? José Bento. José Bento. Arroba José Bento. Para mais informações. Sempre uma aula a recebê-lo. Muito obrigada, viu? Obrigado. E gostei de saber que tudo volta no nosso corpo. Tudo volta. Fica tranquilo. Com um pouco de paciência, né? Com um pouco de paciência. Com um pouco de paciência, vai voltar.